Olá, preciosas do canal! Hoje eu estou aqui no Valtier Prêmio Bancas e achei essa banca maravilhosa aqui pra vocês. A banca é 432, é Ataçu, é fabricação própria. Olha só, tem calças maravilhosas. Tem Instagram também? Ainda não, né? Mas vem cá falando aqui, ó, essa peça aqui maravilhosa. Vem falando qual modelo aqui que você tem. Esse aqui? Com radinha. Aí é do... Aham? Eu tenho é dos tamanhos 44 até 52. Até os 52. Está qual o valor dele? Está 50 reais. Linda. E as calças? As calças são na faixa de 45 reais. E esse blazerzinho, muito show, é maravilhoso. Também vai até 52? Vai. Olha só, então a moda clássica aqui pra vocês que precisa. Tem calça em bengaline. Essas calças aqui é? Isso. 45 para bengaline. Temos várias cores, várias cores. Bermuda também. Temos blusa. Tudo fabricação própria aqui. As blusinhas estão quantos? São a partir de 25. Ótimo. Pra compor aquele look maravilhoso. E esses vestidos aqui, é vestido? Isso é vestido. Vai até o tamanho 54. Esse está 70 reais. Ele é porradinho. Até o 54. Tem mais dele? Não. O vestido, por enquanto, vai chegar mais. Vai chegar mais no dele. Eu tenho um terninho. Ai, que luxo. Estão precisando. Calça está 70 reais. É o conjunto, né? Calça e o blazer. É, calça e o blazer. 70 reais. Olha, 70 reais. Gente, vocês que estavam procurando. Jana, onde é que a gente vai achar? Conjuntinho, secretário, aquele blazer, aquela calça bem bonita. Está aqui, ó. 70 reais a perda. Porrado. Eu adorei. Várias cores. Eu, por enquanto, só tenho o cinza. O cinza. Mas ele está bem bonito. Está uma cor bem só. É, é. Não, usa muito. Eu uso o ano todo. Aqui é saia. Essa é saia. Olha. Uma saia de manina. Malha crepe, 25. Olha essa blusinha também. Compondo assim, parece até um vestido, né? Bacana. E a blusa é 40 reais. Vai até o tamanho 54. Olha, que linda, meninas. Então, essa é a moda. Estilo assim, social, clássica. Muito linda. Temos calças, temos berruda. Temos aquele blazer luxo. É ata sul. Fabricação própria. Do 42 até o 54. Vocês enviam também, assim, fazer esses trâmites de botar no correio. Se precisar. Isso. Transportadora. Ou levar até no ônibus. Olha, gente. Pode fazer suas encomendas. Você que é revendedor, que quer, assim... Jana, eu estou precisando dessa moda aí para colocar a minha loja. Então, vem para a ata sua. Fabricação própria. Aqui, ó. Banca 432 Shopping Pottier Prêmio Bancas. Fabricação própria. Olha que look lindo.